Então, os erros, eles são, de fato, um mapa, as marcações da nossa redação são um mapa das coisas que a gente pode fazer. E a gente só tem noção do erro, a gente só consegue ter essa noção do erro a partir do momento que a gente tem um feedback. Boa tarde, gente! Bem-vindos a mais um 120 Mais na redação, esse chá de redação. Então, se você chegou agora e não tinha notado, a gente mudou de cara. Esse é o nosso novo podcast, mas não mudou nada. Eu estou aqui com ótimas companhias, como sempre, para discutir redação. Eu sou a Raiana Oliveira e eu estou aqui com o Pedro e com o Baltazar. Dá oi, gente! Oi, gente! Tudo bem? Eu queria, antes de a gente começar, uma homenagem para a Raika, hoje é dia de historiador. E é a nossa companheira de sempre, uma historiadora que eu admiro bastante. Conheci há pouco tempo, mas já admiro Pacas, como dizem aí. Então, parabéns pelo seu dia. Essa profissão é muito linda, muito honrada. Então, continue nessa trilha da história, que é muito bonita. E hoje, deixa eu explicar por que é o dia do historiador. O historiador não tinha dia, até pouco tempo atrás. A gente ganhou o dia agora, porque acabou de regulamentar a nossa profissão. Então, agora eu posso dizer com a boca cheia de que eu sou uma historiadora. Quem sabe ainda não vão ter outros concursos públicos e muitos outros historiadores trabalhando em mais projetos no Brasil. Mas hoje a gente está aqui para discutir redação com esse especialista maravilhoso do quadro, que é o Baltazar. Baltazar, fala aí. Gosto demais, mas como você falou, ex-chat de redação, parafraseando a minha avó, ex-bom, ex-morto. Então, assim, 920 mais agora. E vamos adiante, né, gente? Hoje o tema está muito legal. Eu acho que talvez seja um compilado de várias coisas que a gente diz ao longo das aulas. Também a gente já disse algumas delas em vários podcasts aqui também, mas eu decidi trazer o tema para a gente colocar tudo de uma vez só. Talvez quem assistir esse podcast que vai dar um grande avanço. Muitas pessoas vão se sensibilizar no sentido de ver alguns erros que cometem toda a redação e que, por alguma razão, esses erros são recorrentes. Então é muito importante a gente averiguar todos esses erros aqui. E, de fato, se a gente não tiver, se vocês prestarem atenção em cada um desses apontamentos que a gente vai trazer aqui para vocês, possivelmente, né, imagino eu, a ideia é essa, é que vocês tenham uma progressão muito grande aí na redação de vocês. Então, antes da gente começar a falar propriamente do tema de hoje, que é os principais erros que você comete na redação, então tem certeza que está todo mundo muito interessado, vamos fazer uma retrospectiva do último episódio, que foi o primeiro 920+, na redação. Pedro, você faz para a gente? Bom, gente, a gente começou o nosso novo formato de podcast, nossa nova cara, com a proposta do vocabulário. A gente discutiu um assunto que é pouco discutido até, mas que é muito importante, que é como adequar seu vocabulário, como aumentar seu vocabulário, como que isso é importante para a redação. A gente fez uma discussão super bacana sobre variedade linguística, conversamos um pouco sobre como que o gênero pede um certo tipo de vocabulário, foi muito, muito legal. E eu até fiz a citação da ética do podcast, depois muita gente foi lá no meu Instagram e falou assim, Nobal, eu te amei o negócio da ética do podcast, eu falei, vamos tatuar, vamos tatuar hoje, a gente tem que tatuar isso. E aí ficou mais famoso que o próprio podcast, mas eu fico muito feliz que eu tenho certeza que minha avó ficou maravilhada com a repercussão, assim, e é de fato... Eu tô intrigada. Intrigada com o quê? Vou fazer a pesquisa, vou fazer a pesquisa, eu e Kant, vou juntar a ética do pão de queijo aqui, com a ética de Kant e Aristóteles, com certeza. Isso, a ideia é ir para um artigo científico, né? Uma dissertação aí na faculdade. Então, vocabulário, como a gente tratou na semana passada, a gente viu realmente, de fato, quão amplo é a questão do vocabulário, de adequação, de profundidade, de não repetição, de formalidade. Vimos diversas coisas que foram muito positivas, né? Inclusive, a gente terminou com dicas, né? Sobre o que fazer para aumentar o vocabulário, e obviamente não foi aquela dica clichê, apenas e absolutamente para vocês lerem, né? Não, a gente deu dicas bem profundas e legais mesmo, e que no momento, é claro, eu com uma cabeça psícnica, eu esqueci, né? E não vou poder citar para vocês quais foram as dicas que a gente deu na semana passada. Mas tenho plena convicção que foram maravilhosos, porque fui eu mesma que em dei. Então, assim, só pode ter sido muito boas. Mas é bom que deixe o gostinho de quero mais, entende? Para você, aluno, voltar e assistir o nosso podcast, sabe? Esse ano, ele deixa quase um spoiler para você. E se você quiser ver o nosso podcast, ele já está disponível no nosso canal oficial, com um novo nome. Então, não esquece de não buscar a geração, que está na 2020+, tá? Se você já está assistindo a gente, é mais um pouco. E se você está chegando agora, eu sempre falo do nosso Instagram como um meio de comunicação. Então, se você não conhece o quadro EAD, o nosso IG no Instagram, a gente está com, cada dia, mais publicações maravilhosas, mais notícias sobre vestibular. Então, se você é um vestibulando, é, assim, imprescindível que você siga a gente e deixe a sua opinião, os seus comentários, não só de tema aqui para o podcast, mas se envolvendo em outros projetos do quadro, beleza? Então, bora começar, né? Falar de pergunta boa. Boa tarde, Thais Lani. Bem-vinda. Deixem seus comentários. Não deixem de deixar um comentário para as dúvidas e o que quer que vocês queiram, que a gente falabore sobre o assunto aqui no podcast de hoje, beleza? Para a gente começar o famoso ditado, errar é humano, né? É muito engraçado, porque se a gente, quando tem medo do erro, a gente não consegue aprender com ele. Então, conhecendo, né, esses erros e treinando em cima deles, é possível, inclusive, evitá-los numa redação. Isso é verdade, Balte? E se sim, conta para a gente como que a gente faz isso. Eu acho que se tem uma frase que define o ser humano, se tem uma coisa que o ser humano faz bem, é errar. Não sei se a tendência geral da nossa espécie é aprender com isso, mas na redação é totalmente possível, né? Um dos meus mantras aqui é sempre a gente observar os erros, porque os erros, eles dizem muito a respeito da nossa redação, né? O que a gente precisa melhorar, obviamente, mas não somente sobre isso, né? Mas um apontamento aí de caminho, né? Ou seja, se eu errei vírgula, então o caminho aqui é a sintaxe. Então, é hora de aprofundar aí nessa área. Então, os erros, eles são, de fato, aí um mapa, né? As marcações da nossa redação são um mapa aí das coisas que a gente pode fazer. E a gente só tem noção do erro, a gente só consegue ter essa noção do erro a partir do momento que a gente tem um feedback. Por quê? Porque nós, como seres humanos, além de errar, somos sabotadores de nós mesmos, né? Não sei se vocês têm isso, mas eu mesmo saboto muito. Então, a gente não tem uma real perspectiva de realmente de onde a gente está naquela, na nossa redação. Agora eu estou falando absolutamente sobre redação. Estou sem mais mapas filosóficos aí. Então, a gente não tem essa perspectiva real do nosso erro. A gente não sabe o quão grave é ele. Às vezes a gente até tem uma falsa ilusão, né? A gente olha assim, a gente vê algum vídeo no YouTube ou a gente lê algum artigo e a gente pensa, ah, tal erro é muito importante. Mas a gente não sabe, de fato, o quão importante é e no mosaico aí dos erros da nossa redação se essa junção desses erros, o que pode acarretar. Então, a parte do feedback, ela é muito importante por isso. Porque a gente vai ter um real, né? E quando eu falo real, eu falo de verdade mesmo, né? A verdade sobre esses erros, né? E a nota da redação, ela vem, obviamente, traçando todos esses detalhes. Então, no primeiro momento, é muito importante a gente analisar isso para pensar como melhorar. A melhora, ela é possível, mas ela não é algo que se conquista de um dia para o outro, né? E exemplo disso são as notas acima de 920 na redação. Acima de 900, vou nem falar 920, né? Temos aí 3,2% das pessoas que tiram mais de 900. E o ano passado, de milhões de pessoas que fizeram a redação, né? Apenas 53, salvo engano, conseguiram a tão sonhada nota 1000. Então, a gente percebe que não é de um dia para a noite. Mas o caminho, ele começa pelo erro. Então, se a gente observar esse erro, a gente já sabe como se portar, o que estudar e, obviamente, esse erro não existir na próxima vez, né? Porque, você sabe, que eu, como corretor também, né? Eu acredito que todo professor de redação corrige um pouco. Também, pelo menos deveria, no meu ponto de vista. Mas eu sempre vejo vários alunos que insistem em cometer o mesmo erro. E eu fico me perguntando o motivo desses erros serem reincidentes, apesar de serem marcados, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que, talvez, o ego do aluno, no ponto de vista de ter uma falsa visão daquilo que ele está fazendo, achando que, às vezes, o corretor está só pegando no pé, né? E aí, quer mostrar a sua marca de autoria e, mesmo assim, ele está errando. Mas ele quer mostrar a sua marca de autoria, mas ele está errando. Então, ele não aceita. Então, talvez, o ponto principal para isso seria a aceitação, né, gente? Realmente, acatar aquilo que o seu corretor está dizendo e confiar que ele é uma pessoa que tem não só experiência, mas conhecimento naquilo tudo. Partir adiante, seguir adiante. Evitar aquele erro e nunca mais colocar na redação, tá? Isso, Nebaldi. É aceitar o erro para poder trabalhar em cima dele, né? Nebaldi, então, passando para a nossa próxima pergunta, antes de falar diretamente sobre os erros, a gente sempre comenta aqui no nosso podcast que a redação é uma coisa super ampla, né? Que ela tem várias facetas. Então, a gente tem a parte do planejamento, a parte da linguagem, a parte do método de progressão do texto, é a estrutura, mais propriamente, né, de uma dissertação. Aí, eu queria perguntar se você acha que tem algum desses fatores, algum desses aspectos, muitos aspectos da redação, que traz mais erros, ou se é um ponto em que os alunos deviam ficar mais espertos e evitar uma penalização. O que você acha sobre isso? Eu acho que, talvez, existem alguns fatores aí que façam com que seja uma questão de planejamento, sabe? É complicado pensar de onde tem mais, né? Talvez, se a gente pensar em erros, a gente está sempre vendo aí uma necessidade de aperfeiçoamento em algo, né? Então, aí, leva muito à questão do direcionamento, à questão da teoria, absorver mesmo aquele conteúdo teórico básico, né? Que a gente já tratou aqui, muitas vezes, como um alicerce da dissertação, né? E aí, a partir desse momento desse conhecimento já adquirido, aí o aluno, ele tem a possibilidade de buscar aí outras formas de autoria, bebendo, obviamente, na profundidade da dissertação. No entanto, a partir do momento que o aluno sabe teoria, ele sabe a profundidade de tudo que envolve a dissertação, aí, talvez, seria um erro mais de planejamento, né? Porque aí ele já sabe o que entra na estrutura, ele já sabe o que pode, o que não pode, mas aí falta a questão do planejamento, de botar no papel antes de escrever o texto e, obviamente, evitar aquilo já na pré-etapa, né? Já antes de escrever o texto, já colocar certinho o que pode e não pode, né? Então, talvez, eu não sei se uma coisa complementa a outra, sabe? Porque talvez você pode dar até uma opinião sobre isso. É claro que os erros estão ligados também à estrutura, mas se a gente souber exatamente qual é a teoria, e a gente pode evitar esses erros, é claro, na parte do planejamento. Eu acho que o planejamento é chave para isso também. Não sei o que você acha, não sei se isso tem uma resposta tão pronta para isso. É, não é uma pergunta nada fácil, na verdade, né? Eu acho que, realmente, as coisas andam muito juntas, né? O planejamento e o conhecimento teórico da estrutura, e que, às vezes, as pessoas talvez ignorem mais o conhecimento, ou tenha mais informação sobre a estrutura do que sobre o planejamento, sabe? Inclusive, a gente fez um podcast sobre isso, porque em todo lugar que você entrar, você vai ter, assim, como estruturar seu texto dissertativo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso já está uma chave para as pessoas, assim. Agora, você ter a minúcia de conseguir fazer o seu planejamento pode ser um fator mais decisivo na hora de contabilizar esses erros e essas dificuldades, esses bloqueios com a redação. Que bacana! Então, a gente agora vai passar para uma outra parte do nosso podcast. Vai ser o mesmo estilo, mas a gente, em vez de ficar perguntando para o Balti, a gente já tem a lista dos erros que ele passou para a gente. E aí, a gente vai arruir ele, tá? Nesse sentido. E a gente vai comentar um pouquinho de cada um desses erros. E, é claro, se vocês tiverem dúvidas, os comentários estão aí, para vocês saberem um pouquinho mais, né? E perguntarem certinho. O primeiro erro, Balti, é o queísmo. Eu queria até saber um pouquinho mais do que é isso e como que isso aparece na redação dos alunos. O queísmo é um neologismo, é uma palavra inventada pelos professores que leva em consideração, obviamente, o ato, né? O que é isso. E o que é isso? O que é isso? Só de falar o que é isso, eu já estou fazendo um queísmo, né? Colocando mais de um que aí na sentença e colocando o que de um monte de jeito aí e aí o corretor realmente fica perdido. E a gente tem aí, obviamente, a progressão textual que não é legal. A gente tem um vocabulário aí que não é rico, né? Porque o que, ele tem várias funções, né? Se a gente observar aí ao longo do texto. Pode ser pronome relativo, enfim. Várias questões aí que o que tem. Então, é muito comum que o aluno escreva, né? O queísmo aí ao longo do seu texto por falta disso. Então, quando, por exemplo, ele for um pronome relativo, a gente sempre trocar ele por outros pronomes relativos que caibam aí. Por exemplo, o no qual, né? O qual, enfim. Aí tem vários pronomes que podem substituí-lo. Então, é muito comum que a gente vê alunos, principalmente na primeira fase aí de escrita, por não possuírem vocabulário, por não possuírem conhecimento da sintaxe, quando a gente tá falando de função sintática do pronome o quê, né? Ficar repetindo o mesmo, a mesma palavrinha aí de diversas formas. Porque ele pode simplesmente cumprir várias funções mesmo. Então, a ideia é que sempre que você identificar ele numa função, você trocar ele pra não ficar muitos quês. Então, assim, gente, se você escreveu aí uma oração, não tem mais de dois quês, pensem aí numa possibilidade de evitar esse uso, né? Isso, obviamente, em todos os períodos aí do seu texto, pra gente evitar ficar repetindo o quê. Aí isso é muito comum, talvez esse seja um dos erros que mais passam batido pelos alunos, porque geralmente quando você lê a oração, aquilo faz sentido. Porque tá certo, né? Entre aspas. Tá certo aí. A gente tá colocando os quês, eles estão na função sintática, eles deveriam ter ali. No entanto, a gente tá repetindo muito, né, essa palavrinha. Então, a ideia é sempre evitar de utilizar um excesso aí de quê. Eu não sei se as pessoas que estão aí escrevendo, aliás, que estão acompanhando a gente aqui no podcast, sabiam disso, eu não sei. Thais Lani, Valdirene, todo mundo que tá aí. Mas todo mundo que estiver aí acompanhando, vocês já sabiam desse erro aí, o tal do quê-ismo? A Raia não sabia, né, Raia? Você não sabia, não? Não sabia, e eu achei muito curioso, porque sempre que inventam uma palavra, tem que vir com explicação, né, gente? Porque o professor, ele tá entendendo, mas só ele entende. E é muito interessante, porque se chegasse numa relação, marcar o quê-ismo pra mim, eu ia ler e falar o quê? E até ia ter muito a ver, né? E a gente faz isso muito pela marca de oralidade também, né, Balti? É o costume de utilizar o quê, né, e não variar, porque existem outras palavras que cumprem a mesma função. Então, tem muita vez em conhecer isso também, né? E aí, a gente pode falar sobre o segundo erro, Pedro. Qual que é o segundo erro? Bom, o nosso segundo erro é um que, provavelmente, todo mundo que tá nos assistindo já recebeu na redação, eu já recebi quando eu era aluno, e coloco, quando eu tô corrigindo na redação, coloco diversas vezes quando eu tenho que colocar, o tal do parágrafo frasal. Uma confusão aí, tem gente que não entende o que é o parágrafo frasal, tem gente que não entende a diferença entre ele e o parágrafo frasal, que é uma coisa totalmente diferente. Então, é o que que é... Ah, eu sou essa pessoa. Pois é, o que que é esse tal do parágrafo frasal e por que que ele pode ser bem perigoso pra redação? Talvez seja um dos erros que mais acontece e que não deveriam acontecer mais de uma vez, o que é muito simples de evitar, né? E aí, também, novamente, a nomenclatura vem fazendo justo. Inclusive, a gente podia fazer na próxima semana, gente, já fica a dica pra gente falar um pouquinho sobre as nomenclaturas, acho legal, né? Principalmente sobre isso que você falou, que o topo frasal, parágrafo frasal, isso é um ponto importante pra gente pensar. Mas parágrafo frasal é simplesmente um parágrafo que é uma frase, né? Que tem apenas um ponto final. E aí, o que que acontece? Muitos alunos, quando eles estão, né, querendo escrever, às vezes a ideia daquele parágrafo é muito boa, às vezes tem todos os itens ali, só que, por alguma razão, o aluno ali no Euforia Maravilhosa, né? Acaba, obviamente, esquecendo de colocar aí mais de um período, né? E aí, o que que é o período? Só pra simplificar, né, que pra gente pensar, é o ponto final, né? O período, ele encerra aí com o ponto final. Então, é muito importante que a gente tenha pelo menos três pontos finais aí dentro do nosso parágrafo. Isso, qualquer parágrafo, de introdução, desenvolvimento, de conclusão, eles têm que ter mais aí de dois períodos, pelo menos. Muitos professores indicam dois períodos. Eu gosto de indicar pelo menos três, porque a gente tem períodos aí com um tamanho legal e, obviamente, a gente articula eles da melhor forma. Por quê, Balde? Porque se a gente colocar uma frase apenas, o corretor vai lendo aquilo e não vai ter uma pausa e não vai ter um momento pra enxergar aquilo e, obviamente, se a gente não tem a pontuação, ele é muito mais difícil da gente manter uma clareza nas ideias, né? Porque fica tudo meio que atropelado. Então, o ponto aí, ele vem justamente pra definir isso. Aí a gente bota o ponto e, obviamente, a gente coloca ali um articulador ali pra gente juntar os dois períodos e isso dá o que a gente chama de progressão textual fluida, né? Que é aquele texto bom de ler, que a gente tem que ficar voltando e que ele tem o sentido ali bonitinho, completo, e a gente vai terminando e tem a pausa pra gente respirar isso mentalmente, né? Então, é muito importante que a gente evite esse erro. E vocês que estão aí me ouvindo, é muito simples, como eu disse, evitar esse erro. Não tem porque a gente ter mais de uma marcação disso, uma redação, basta, né? Se vocês tiveram uma marcação de parágrafo frasal, basta vocês colocarem três pontos finais, obviamente com sentido, né, gente? Vocês não vão colocar três pontos finais aí espalhados pelo primeiro parágrafo sem coerência. A gente tem que ter, obviamente, o lugar certo de colocá-lo. Mas essa é uma dica universal muito simples, né? É só colocar três pontos finais aí na sua introdução e aí depois a gente vai aprendendo, obviamente, como é que a gente correlaciona essas sentenças, né? Porque isso aí já é outro erro que virá mais adiante. Então, agora a gente vai para o terceiro erro, né? Eu acho que todos esses erros são muito comuns e agora vai aparecer outro também que vários dos meus alunos que eu tutorei falam isso, né? Ah, ah, e toda hora marcam a falta de conectivos, né? Essa ausência de conectivos na minha redação. E não há tabelinha que salve, né, Balti? Porque se você não lembra, você vai lá e não coloca e com certeza o coletor vai vir marcar, né? Então, como é que o aluno lida com esse erro? Tá muito ligado também com o parágrafo frasal, né? Às vezes o parágrafo frasal tem muita falta de conectivos. Mas para a gente pensar nisso, os conectivos eles têm uma razão, né? Geralmente são pronomes ou adverbos que ele vem com uma função aí, obviamente, de conectar. Por isso que é o nome deles, né? Conectar as sentenças, né? Conectar para dar uma coerência melhor, uma progressão textual melhor. Então tá muito ligado com aquilo que eu já vim dizendo no parágrafo frasal. E existem dois tipos de conectivos que são importantes para uma dissertação. Gente, vamos lá, prestem atenção. Dois tipos de conectivos que são fundamentais, né? São os conectivos interparagrafais e os conectivos intraparagrafais. O que é isso, Balte? Existem conectivos que eles funcionam como articuladores de sentenças dentro de um parágrafo. E existem conectivos que conectam, que articulam as ideias entre os parágrafos. E choques são conectivos totalmente diferentes, né? Eu dei uma aula sobre isso lá em aulas temáticas que quem é aluno do quadro ou aluna do quadro pode dar uma olhada nisso, né? Lá dentro de redação. E aí a ideia é a seguinte. É que existem conectivos que a gente usa entre as sentenças dentro do parágrafo e conectivos que a gente usa entre os parágrafos. Obviamente que dentro do primeiro parágrafo a gente não vai colocar o conectivo interparagrafal porque ele tá começando. A gente não tá conectando ele com nada. E a banca do Enem, por exemplo, ela não cobra necessidade de todos os períodos terem, de fato, um conectivo. Se eu não me engano agora da minha memória, apenas um conectivo é necessário. Um conectivo interparagrafal é necessário na sua redação. No entanto, visando, novamente, a minha palavra favorita nos últimos tempos, excelência. Visando a excelência, a gente tem sempre que conectar aí todos os períodos com esses conectivos. A ideia, gente, é a gente deixar realmente o texto todo encaixadinho, amarrando ele bonitinho. A gente já estudou, a gente já viu aqui um pouquinho sobre coerência e coesão. A gente viu que a coerência é a harmonia fluida das ideias, né? E que a coesão são os mecanismos, é a estrutura, a forma que a gente vai fazer essa progressão acontecer. E os conectivos, talvez, sejam um dos maiores mecanismos aí pra gente utilizar dessa coesão, né? Que a gente vai costurar realmente aquelas ideias. Então, eles são muito importantes no nosso texto. Então, a ideia é a seguinte. ponto final, vai ter um conectivo, seja ele interparagrafal ou intraparagrafal. Se tiver dentro do parágrafo, intraparagrafal. Se tiver entre, se for pra finalizar um parágrafo, a gente vai começar o outro com o interparagrafal. Então, alguns conectivos aí que podem ser utilizados entre os períodos, mas não entre os parágrafos, são aquelas expressões de conformidade, por exemplo, de acordo com o estudo tal. Ou então, nesse viés, eles são mais indicados para os períodos dentro dos parágrafos. Já entre os parágrafos, as relações entre os parágrafos, a gente vai utilizar, por exemplo, em primeiro lugar, em segundo lugar, em primeira análise, em segunda análise. O falecido, a priori, que só poderia ser utilizado aí entre os parágrafos e já não pode mais, como a gente viu naquele podcast depois do manual de correção. Então, assim, a ausência de conectivos, ela é muito, ela acontece demais e ela é um erro que é muito penalizado lá na competência 4, no Enem. Porque muitos gêneros textuais, eles não pedem tão veementemente essa presença de conectivos. Já a dissertação, por ser esse texto mais intricado, que precisa de uma de uma costura melhor, ele vem pedindo aí esses conectivos. Então, a gente difere aí um aluno que domina bem a coesão por meio desses conectivos mesmo, sabendo se eles estão utilizando esses conectivos da maneira semântica, melhor, se ele está variando esses conectivos, isso também é um ponto importante, enfim, muito amplo o assunto. Mas a ideia é ponto final e aí vai ter um tipo de conectivo aí. Essa é a dica básica para a gente acabar com essa ausência de conectivos. Continuando o nosso bate-bola, então, Balte, vamos falar do próximo erro que seria a falta de clareza. O próprio nome desse erro já é um pouco não muito claro, né? O que é essa clareza? Conta para a gente. Essa foi boa, Pedro. É, não é muito claro. Pois é, pois é. A clareza, justamente isso, a gente lê aquele texto e ele não ser claro, ele não ser fluido. A gente tem que ficar voltando para ler. E a clareza, ela está muito ligada com a simplicidade. A dissertação, ela não precisa ser uma leitura intricada, difícil, chata, que a gente vai colocar que é tanto de palavra difícil. Não. Facilitem a vida do corretor. Quanto mais palavras difíceis a gente for colocando um atrás da outra, menos clareza vai ter. E, obviamente, também a clareza está ligada com o desenvolvimento das ideias, né? Ou seja, se você colocou uma afirmação lá, você tem que colocar o porquê de você ter colocado aquela afirmação, quais as consequências daquela afirmação sua na sociedade, de onde você tirou isso, né? Então, a clareza, ela está ligada em vários aspectos aí do texto. Mas, a dica principal para a gente ter essa clareza, a ideia é vocês simplificarem o vocabulário. Vocês, simplificando o vocabulário, vocês já vão ter uma noção maior da clareza e como fazer para evitá-la aí ao longo dos seus períodos. Dica boa demais, né? A gente precisa falar de clareza que, inclusive, vai pesar em várias partes do texto, né? Não adianta nada a gente nominar a língua, usar o vocabulário rebuscado e não ter clareza, né? Então, isso é muito interessante. Balde, aí vai entrar agora um pouquinho do que eu falei do vocabulário, que é essa repetição vocabular, né? Você meio que já entrou com o queísmo, né? Mas eu acho que abrange muito mais quando a gente fala assim, né? Com toda certeza. Repetição vocabulário. A gente tratou também no nosso podcast, né? Sobre vocabulário. Ela acontece muito por falta de vocabulário também e, às vezes, por falta de atenção. A ideia é não repetir muito as palavras, sejam elas, né? Se elas foram conectivos ou se elas foram substantivos. Enfim, a ideia é não, aliás, evitar de repetir as palavras. Então, se você já usou escola, por exemplo, em um período, no outro período você não vai usar escola. E a grande chave do Enem do ano passado, por exemplo, da prova de redação, foi justamente isso, achar palavras para evitar falar cinema, né? E tinham algumas expressões que a gente poderia utilizar. Por exemplo, mecanismo cultural, espaço cinematográfico, ao tratar do cinema enquanto espaço, né? Sétima arte. É sétima arte ou oitava arte? É sétima arte, né? Agora me fode a memória. Mas, enfim, a gente poderia utilizar essa figura de linguagem para a gente tratar do cinema. Então, a gente tem sempre que evitar a repetição de qualquer palavra que seja, mesmo que seja uma palavra chave, do tema em questão, principalmente, talvez essa, porque é onde o corretor vai ficar mais atento, né? Então, a gente tem sempre que evitar essa repetição. E para isso, gente, o planejamento é fundamental. Por exemplo, ir para cinema, antes da ação ser, obviamente, escrita ali, a gente já poderia traçar aí alguns possíveis sinônimos e, obviamente, traçar algumas palavras que estão no mesmo campo semântico das palavras mais importantes. Isso aí já vai fazer que você, já vai te dar um bom fundo aí, um bom caldo grosso para você evitar de repetir as palavras do seu texto. Um texto variado, ele flui muito melhor, assim, né? Com vocabulário variado. Bom, continuando o nosso bate-bola, o próximo erro é para aqueles alunos que são bem filosóficos, que gostam de fazer bastante efeito na redação, que é a tal da pergunta na redação. Ser ou não ser? To be or not to be? Já diria o Shakespeare. To be or not to be. Então, como é que a gente está aí com essas perguntas na redação? Elas cabem ou não? Elas cabem lá no Hamlet, né? No Hamlet cabe. Agora aqui, na aceitação aqui, não cabe não. Pode ser que tenha, claro, existem dissertações que são mais filosóficas, como é o caso da Fulvestre, como é o caso, enfim, do Ita, ano passado, não foi tão filosófico. Ele tinha um que é filosófico, mas não foi tão filosófico. Mas, o que que acontece, gente? As perguntas na redação, elas precisam necessariamente ser escondidas, né? Na minha época, quando eu estava treinando, eu lembro do meu professor falar, eu estava no primeiro ano, você pode fazer duas perguntas. Aí, no primeiro parágrafo, você responde a primeira pergunta da introdução, e a segunda pergunta da introdução, você vai responder no segundo parágrafo do desenvolvimento, né? E é possível, se essas perguntas forem, de fato, de fato, respondidas. Mas, geralmente, não são facilmente respondidas. Então, a ideia é sempre evitar as perguntas. Ah, Malte, as perguntas retóricas não precisam ser respondidas. De fato, não precisam ser respondidas. mas vocês já tentaram fazer uma pergunta retórica? Gente, é muito difícil. Eu não sei se eu consigo, assim, com maestria, porque é, de fato, muito complicado fazer uma pergunta retórica. Então, a ideia, via de regra, algumas exceções, como perguntas retóricas e perguntas que são respondidas, elas podem estar na redação. No entanto, o grande conselho é evitar. Tá, gente? A gente deve sempre evitar as perguntas, estejam em qualquer momento do texto, principalmente no desenvolvimento. Conclusão nem se fala. Na introdução é possível desse jeito que eu falei. Mas, mesmo assim, Balte aconselha vocês a não fazerem perguntas no seu texto. Então, esse item é absolutamente fácil de vocês riscarem aí e não errarem nunca mais. Basta não utilizar do nosso famoso ponto de interrogação e, obviamente, tomar muito cuidado com as perguntas indiretas, que não necessariamente precisam de ponto de interrogação, mas que são perguntas. Então, assim, evitem qualquer tipo de pergunta do seu texto, dessa água, não beberás. Tá bom? Isso mesmo, Baltazar. Vamos abone todos esses erros aqui que o aluno pode reconcertar. E aí, falar de um que, tipo assim, esse eu tenho certeza que todo mundo já cometeu que é o excesso de gerúndio. Principalmente quando a gente está tentando argumentar sobre coisas que estão acontecendo, né? E aí você vai, quando assusta para tudo ir em gerúndio, o que você faz, Balte? Chora. Mentira. Gente, o gerúndio, ele é uma parte muito importante, porque, e já digo, o gerúndio, ele tem um papel muito triste nas salas de aula, que é apenas delimitar o uso excessivo de gerúndio para os atendentes ou as atendentes de telemarketing. E não estão apenas nesse lugar. As pessoas utilizam o gerúndio para menosprezar uma profissão, né? E aí, para exemplificar, gerúndio sempre utiliza o exemplo dos telemarketing. não gostam, tá? Tem gerúndio em todos os lugares, tá? Da presidência da república, enfim, aos ministros ali, em sala de aula, né? O gerúndio está em todos os lugares, principalmente também na redação. Um gerúndio ou outro, a gente pode utilizar, Gerúndio é aqueles verbos, né, gente, que tem lá a terminação em NDO, né? E aí a ideia é evitar o excesso deles. É muito difícil a gente escrever uma dissertação inteira sem utilizar nenhum de gerúndio. Eu, quando vou escrever uma dissertação, evito de todo e qualquer gerúndio. Por quê? Porque o gerúndio, gente, ele está beirando a oralidade. Por isso que eu utilizo muito o exemplo dos atendentes e das atendentes de telemarketing, né? Porque é um discurso mais oral mesmo, tão oral que é feito via telefundo, né? Então, ele já está na oralidade. Então, se a gente for olhar, por exemplo, a questão do tipo, aí, dissertativo argumentativo, que demanda uma linguagem denotativa e quer afastar a oralidade, como a Raim mesmo trouxe isso muito bem no começo desse podcast, então a gente deve evitar isso, porque está beirando ali, está quase ali na oralidade. Então, a gente evita qualquer verbo aí que tenha a terminação aí de M, B, O, né? Novamente, é possível que se tenha aí um ou outro gerúndio que a gente deve evitar é o excesso, tá bom? Acho que talvez a dica seja essa, evitar o excesso, mas eu aconselharia, sempre que você perceber que tem um verbo aí no gerúndio, tentar buscar aí outro formato para aquele verbo existir, tá bom? Principalmente o começo de frase, Nossa Senhora. Tivemos uma pergunta aqui no nosso chat da Tayla, que é sobre aquela questão da repetição vocabular. Quando a tese for retomada nos parágrafos de desenvolvimento, é interessante usar as mesmas palavras para ficar mais claro ou sinônimos? Depende, depende. Você pode utilizar sinônimos no primeiro parágrafo de desenvolvimento, no segundo já pode utilizar as outras palavras, caso você queira reiterar aí a tese, tá? A tese que você fala são os recortes argumentativos, imagino eu, mas sim, você pode utilizar as mesmas palavras, mas com o espaçamento aí já diferente, tá bom o Tayla? Mas assim, sempre que você tiver a possibilidade de utilizar aí com os sinônimos, beleza. Continuando aqui a nossa bate-bola de erros na redação, o próximo é um que tem um nome meio cabuloso assim, mas que muita gente comete, eu como corretor já percebi isso várias vezes, que é o pronome relativo começo do período. O que é isso? O que é pronome relativo? O que é período? Pra quem tá nos assistindo esclarece esses conceitos aí. Pronome relativo é aquele pronome que ele tem a função de referenciar uma outra coisa, né? Então ele vem aí trazendo algum conteúdo de algo que já foi dito, né? Ele vem como se fosse substituindo, né? Então o qual, no qual, os quais, as quais, o próprio que, né? Que a gente começou aí falando, a ideia é que se evite eles no início da oração, justamente por isso, por eles precisarem de alguma conexão com algo que já foi dito. Então você tem um ponto final presta atenção, gente. Se tem um ponto final, acabou ali, ó. Acabou o período. A gente não tem como mais puxar pra algo que estava acontecendo lá. Então, depois do ponto final, a gente precisa começar tudo de novo, né? Como diz aquela música maravilhosa da que a Maria Betane canta, acho que é do Chico, né? Que a gente tem que começar novamente tudo e evitar aí de puxar alguma conexão com algo que a gente já colocou aí o ponto final. Por isso que existem os conectivos, tá vendo? Aí, ó. O conectivo, ele tem essa função de articular essas ideias, mesmo com os períodos aí, em períodos diferentes, né? E aí a gente coloca o conectivo pra puxar aquela ideia. Agora, os pronomes relativos, a gente evita de começar um período com eles, beleza? Acho que talvez tenha ficado claro. E outra coisa que eu queria ressaltar, que é muito importante, que eu acho que eu pulei quando eu estava falando um pouquinho de repetição de vocabulário, né? É sobre a imprecisão vocabular. Quando a gente fala sobre imprecisão vocabular, gente, e eu acho importante a gente ressaltar isso, é quando a gente utiliza palavras que elas são muito imprecisas. Por exemplo, a palavra coisa, né? A palavra coisa, ela é uma palavra muito imprecisa. Aqui em Minas Gerais, claro que vocês não vão colocar isso, o do Mineiros na redação, mas só pra gente dar um exemplo, é o tal do trem, né? O trem pode ser tanta coisa, e coisa e trem, tudo palavra imprecisa que a gente deve evitar, obviamente, na nossa dissertação, viu, gente? Estou em precisão vocabular, fazendo a tomada daquilo que a gente estava falando vocabular, é muito importante pra isso também. Bacana! Então vamos falar de mais erro, esse erro aqui que está bem bacana da gente falar, que é a generalização. Ela tem muito a ver, né, com essa questão de quando você vai construir seu texto, as palavras que você vai usar, né, Balte? Pra você passar essa ideia, eu não, e eu queria que você falasse um pouquinho desse erro. Esse erro é muito, muito importante mesmo, e ele é bem curto, né? É que a gente tem sempre que evitar as generalizações. Por exemplo, toda a sociedade brasileira sofre disso. Será que é toda a sociedade brasileira mesmo? Eu, desde pequeno, sempre aprendi que toda a generalização é uma mentira. Eu não sei se essa própria generalização minha, ela é, de fato, real. Mas, assim, é sempre que a gente percebe uma generalização, alguém ali está sendo excluído, né? Então, assim, sempre que a gente for utilizar, toda a população brasileira não tem acesso ao cinema, isso é verdade, porque pequena parcela tem acesso ao cinema. Então, isso aí já é uma verdade. Então, a gente deve evitar a nossa redação. Então, toda a generalização, toda a afirmação que a gente fizer, a gente tem que ver se ela é, de fato, verídica, né? E a generalização, geralmente, ela não é. Geralmente, vai ter uma parcela da sociedade ali que vai ter acesso ao cinema, sempre vai ter uma parcela ali da sociedade que não sofre, por exemplo, de tolerância religiosa. Então, a ideia é sempre buscar grande parte, pequena parte, a maioria, a minoria. A gente, utilizando dessas palavras, a gente evita a generalização. A não ser que a gente tenha um dado muito absoluto, que eu, pelo menos, nunca me defrontei com um, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. O próximo erro que a gente vai comentar é um erro para aqueles alunos um pouco mais, que provavelmente aqueles alunos um pouco mais românticos cometem, que é a tal da hipérbole, o exagero na redação, o uso de um superlativo, um grau aumentativo absoluto. Como é que funciona essa hipérbole? Por que ela pode ser problemática? A hipérbole é uma figura de linguagem. Por ser uma figura de linguagem, ela já mostra uma deturpação do texto, do sentido denotativo. Então, a gente já percebe por toda a nossa aula que a gente está tendo ao longo do ano, que aí já não é muito legal. Mas a hipérbole, ela geralmente é esse exagero, né? Eu vou morrer de fome. A gente fala isso direto, né? Existem pessoas que morrem de fato de fome, né? Mas por você, por estar aí quatro, cinco horas, cinco meses, você não está morrendo de fome. Vou chorar um mar de lágrimas. Ninguém chora um mar de lágrimas. Então, isso aí é um sentido figurativo ligado ao exagero da linguagem. A gente mostra uma mensagem muito exagerada. E é, obviamente, isso deve ser absolutamente proibido aí numa redação, né? O Pedro aí deu a ideia do grau superlativo, né? Enfim, a gente sempre evitar aí o exagero na nossa redação. Não ligado somente à estrutura da linguagem, mas ao sentido, né? O sentido daquilo que a gente está falando, né? Nunca vamos ser muito exagerados, muito performáticos aí na nossa redação. Dizer, por exemplo, que a população chora rios e rios aí por não ter acesso ao cinema, porque isso não é adequado aí na nossa redação. Então, sempre evitem o exagero figurativo, tá bom? Essa dica foi bem rápida e simples, sucinta, pra gente ir pro Bora. Acho que já dá pra gente ir pro Bora. Então vamos, né? Eu adoro o Bora, vocês sabem. E hoje eu escolhi um tema, os meninos do filme, todas as que a gente comenta, a gente tenta trazer uma certa atualidade, né? Porque quando a gente fala de tema pra uma redação, a atualidade está sempre sendo levada em consideração. Mesmo que muitas vezes, não seja uma autoridade mainstream, a pessoa fala assim, ai, todo mundo tá comentando sobre isso, isso vai ser cobrado? Isso a gente não sabe. Mas muitas vezes, algumas coisas são comentadas e poucas pessoas veem, né? Por isso a importância de se manter informado. Então o tema de hoje que a gente escolheu foi o desafio da educação sexual no Brasil e a nossa ideia é realmente conectar isso com tudo que tá acontecendo, né? No presente do Brasil. Então, antes da gente começar a falar de qualquer coisa, a gente tem que entender o tema em si, né? Que é os desafios da educação sexual. Então, de novo, aquela ideia reforçada de que já tem uma problemática, não dá pra você falar que a educação sexual no Brasil funciona, isso não vai dar certo com o seu tema, você vai ser contra, né? Tudo aquilo que, mesmo sem ver os textos motivacionais, que é uma coisa que o Balde com certeza vai comentar, seria importante nesse caso, como todos, os desafios já dá essa ideia e a gente não pode ser incongruente com ela. Então, a segunda parte é entender o que é educação sexual. É muito importante pensar que educação sexual, pra muita gente, vai passar por um viés só. Isso é interessante que se caísse um tema, eu tenho certeza que muita gente ia ter dificuldade, porque na nossa formação educacional, educação sexual é vista como a questão da prevenção, da reprodução, né? Ou a questão das ISTs, agora com essa nova nomenclatura. Então, você tem, na verdade, uma educação sexual que tem muito a ver a realmente a orientação, né? O sexo em si e as relações. Mas é uma relação voltada muito à doença ou à eventualidade da gravidez. Não necessariamente estar conectada ao sentimento ou ao cuidado, né? E proteção dessas partes. Então, quando a gente pensa em educação sexual, a gente não tá pensando muitas vezes no entendimento de, por exemplo, uma criança, né? Eu já fui professor, já atuei em sala de aula e presencialmente, e eu já tive o caso de alunos masturbando na minha sala de aula. E eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu não sou uma professora de biologia, ou seja, né? Aquele aluno já era de uma série um pouco mais avançada, tecnicamente, na quinta série, ele já teve a ideia da educação sexual. Então, quando a gente traz em outras, em várias reflexões, como essas que outros professores tiveram em sala de aula, ou até a gente, na nossa vida mesmo, perceberam pessoas que têm, né? Claramente, o limite, né? Do respeito nessa parte ainda tá aparecendo e a gente tem um problema muito grande porque a violência sexual é um grande problema no Brasil. E ela tem diversos níveis. Então, você ser desrespeitado na rua está ligado diretamente à educação sexual. Você ser estruturado também está ligado à educação sexual. São consequências de um mesmo problema. Então, é interessante pensar que a educação sexual tem a ver com cuidado. E ela é um direito dos adolescentes, das crianças, mas como um todo, né? Faz parte do nosso direito por informação. Uma vez eu vou em um comercial, gente, que é tudo. Sabe aquelas portas que abrem pra frente, pra trás? Aí é um cara caminhando assim, ele vai lá e bate com tudo na parte. Pá! E aí, depois aparece bem escrito assim, puxe. Aí, embaixo aparece assim, informação salva. E pra mim, é a essência dessa aula. Porque a informação, ela não é só um direito nosso. A informação, ela é algo que vai fazer com que a gente alcance mais sucesso. Por quê? Porque você elimina tentativas falhas. Se eu sei que pular ali vai dar errado, que alguém me contou, eu não vou pular. com isso eu não posso, eu posso não me machucar. Então, a informação, ela serve pra ser uma prevenção. Então, a educação sexual é um método preventivo, né? Mas ela não pode ser encarada só como isso. Porque não adianta nada a gente prevenir a questão das ISTs, prevenir a gravidez, mas não prevenir, né, as questões do respeito e da educação sexual nesse sentido de consentimento, que também vai ser uma palavra importante nessa frase. Aí eu queria fazer só uma retrospectiva pra gente pensar na história mesmo, né, pra quem que eu tô aqui, bem, quando que surgiu a educação sexual no Brasil, né? Pra gente que vive num período moderno, a gente não tem nem noção de quando que começou a ser discutido no nosso país. E aí a gente precisa pensar que nós viemos de uma raiz muito conservadora e católica. Então, nem tô falando de religião hoje como é o nosso panorama, Porque nós temos outras religiões que ocupam um lugar muito maior do que a católica hoje. Mas na nossa colonização, a restrição do catolicismo, principalmente pensando que o catolicismo, né, é contra meios preventivos, né? Então, mesmo naquela época, não existia prevenir-se porque o filho é uma bênção e cabe a Deus, né, escolher quando você tem um não e não a você. Mas com as visões, né, à medida com que uma modernidade foi caminhando e a partir da revolução gloriosa e a revolução que a gente teve, revolução religiosa, né, ali a gente pode pensar Lutero, Calvinismo, e entre outras formações que derrubaram um pouco a ideia da igreja católica até fizeram com que a igreja católica flexibilizasse algumas coisas, né? A gente tem conceito de treino, a gente tem a contra-reforma, mas em breve a gente tem a igreja retraindo um pouco e liberando um pouco do seu controle no Estado, até por ser obrigada a fazer isso, né, gente? Então, quando isso acontece, você tem ideias trazidas na ciência, então a educação, ela deixa de ser uma coisa clerical e ela se transforma em algo que é direito, é de todos e não tem que ter a religião vinculada diretamente. Mas o processo no Brasil é muito lento, inclusive em 1920, que é quando começam as educações sexuais nas escolas, era para combater a masturbação e as doenças venéreas, ou seja, na verdade a educação sexual era para ensinar que você não poderia fazer nada, sexo era algo que você não fazia. Então, surge a educação sexual como um apelo para segurar o jovem, né, e dessa questão, vamos pensar em 1920, né? Já em 1928, quem entra na briga é o Congresso, porque os educadores não conseguem lidar com a proposta que está sendo feita para as escolas. Eu penso que ser professora em 1928 deve ser muito difícil, porque você pensa, você não tem direito de falar nada, né? E mais ainda, você não tem uma educação que apoie aquilo que você precisa mostrar para que funcione em sociedade. Nós não estamos falando nem disso, não, todo mundo conhece adolescente, você já viu adolescente? Terceiro ano, alguém já deu aula para o terceiro ano? É uma coisa que se mandou mensagem no WhatsApp e tem uma briga dentro da sala de alguém, seja por que for, você não consegue dar aula, porque a vida social e a vida da escola é a mesma coisa, né? Para o aluno, isso não tem diferença, ele não consegue deixar a vida pessoal na porta e depois entrar na escola, né? Ele está vivendo este momento. Então, eu imagino que deve ter sido muito difícil, mas não se preocupem na década de 50, essas discussões, finalmente, ganham força no Congresso e a gente tem um retrocesso no sentido da iniciação da educação sexual, mas a discussão, ela fica cada vez mais aflorada e a igreja entra nessa também, então, o movimento de 50 é tomado pela igreja e as pessoas só vão conseguir reagir, né, com o movimento de repressão sexual em 60. Então, você pensa, estava bem, aí até 60, retrocesso, e a galera vai no Congresso, tentando. Então, quando a gente fala retrocesso, é interessante saber que não é que a questão foi abandonada, não, existia um grupo que estava, sim, lutando pelos direitos, mas havia o retrocesso porque havia um outro grupo chegando, que foi o conservadorismo, né? Foi só na década de 80 que a gente consegue a veiculação das questões ligadas à educação sexual e aí não foi só na escola, né? A gente começa com as cartilhas que também foram distribuídas em hospitais, UPAs, pra quem não sabe, né? O SUS, essa benção maravilhosa que fornece qualquer informação de saúde de graça pra população, ela já fornece cartilhas, ela fornece orientação, né? O médico da família nas UPAs pode orientar nesse sentido. E a gente também tem camisinha, outros tratamentos que o SUS oferece hoje. Começou, né, na década de 80 e aí você pode linkar ao movimento de direta já e a mudança, né? A redemocratização do Brasil. Esse momento é muito importante porque a gente pode pensar na Constituição cidadã. Então tem muita coisa que a gente pode fazer em relação e que a gente pode não fugir do tema, mas pensar na informação do direito, né? De aprender sobre a educação sexual na escola. E aí eu pensei, né, de a gente passar um pouquinho pros meninos antes de encerrar. O que vocês acharam do tema? Então, eu acho que é um tema muito importante, obviamente, de a gente pensar em tudo isso que você falou, né, pro Brasil, acho que é um tema de relevância social. O importante é que ele tromba justamente naquilo que você falou que acontecia na década de 20, né? E que infelizmente ainda acontece, né? Que é um assunto tabu e um assunto que não deveria ser tabu, né? Aliás, a maioria dos assuntos tabus às vezes deveriam ser assuntos tabus porque com a discussão se encerra tudo, né? E eu acho que é um assunto que novamente é muito importante porque ele não só previne, mas eu acho que a educação, como você falou, ela vai muito mais profundo, né? E eu tive uma educação sexual na escola terrível. Eu não sei vocês, mas eu aprendi muitas coisas num comício da igreja, né? Aquele encontro de jovens e era justamente isso. Vocês não podem fazer sexo, né? Vocês têm apenas que fazer, só tem que reproduzir. Essa questão da reprodução, isso mostra o quanto a igreja ainda é forte na educação brasileira como um todo, né? Como os princípios são, e eles são perpetuados inclusive na política, outro desafio muito importante pra gente falar sobre educação sexual, né? A gente tem cada vez mais sendo mostrado pra gente o quanto a educação sexual como um todo ela é vista como um perigo, como algo terrível, né? E eu lembro também... Educação sexual é vista como ensinar o aluno ou a pessoa a fazer sexo ou assim... É como se fosse um incentivo, né? Muito pelo contrário, às vezes não é um incentivo, né? Às vezes é tipo assim, calma aí, vamos prestar atenção nisso aqui, né? Então, assim, eu tive péssima educação sexual, eu saí de lá muito transtornado, comigo mesmo, obviamente, né? E um dos pontos, né? Enfim, não cabe aqui discutir isso, mas é realmente muito terrível o que acontece, né? Um dos desafios é, obviamente, a questão do tabu religioso que é muito presente na nossa sociedade e, claro, há também uma negligência governamental também muito grande com isso, né? Então, seriam os dois desafios que eu elencaria aqui, né? E a culpa não é da população, que a população não está à mercê disso, né? Ela é um reflexo ali daquilo que está acontecendo. Obviamente, nós temos interesses aí, né? A ser perpetuados e que cada um segue a linha. Mas a gente pensar, por exemplo, nos benefícios da educação sexual feita desde cedo, sim, da forma correta, sim, abrangendo todas as pessoas, sim, todas as formas de pensar, enfim, não traz nada além de coisas benéficas para a sociedade. Uma população... Principalmente uma sociedade que tem 49,5 mil meninas de 10 a 19 anos estupradas de 2016 a 2011. Então, você pensa que são quase 50 mil meninas que estavam em idade de vulnerabilidade, né? Ou seja, elas não poderiam nem sozinhas ir até a polícia ou fazer algum processo, tirando, né, os últimos dois anos. E essas meninas estão em idade vulnerável e a gente está aí sem poder cuidar, né? Nesse sentido, você falou três coisas que eu só queria que a gente circulasse só para não ficar apoio, que foi a laicização. É muito importante laicizar o nosso país no sentido de que não é contra a igreja, mas que a igreja não esteja, como sendo parte daquilo que é comum para todos, porque nem todos fazem parte da igreja, seja ela qual for, né, nesse sentido. E aí, a outra parte que eu achei interessante você falar é também sobre a questão de quais... qual que é o objetivo de uma educação sexual, né? A educação sexual hoje na escola ainda vem como um não, em vez de aprender a cuidar do próprio corpo. A questão da lavagem nas partes genitais não é discutida ainda, por mais que você mostre fotos horrorosas do que pode acontecer caso não seja feito. Não há um ensino, né, não há um ensino sobre como cuidar da menstruação na parte feminina e principalmente não há um ensino relacionando a tratar desde a infância, né, sobre as suas partes íntimas. E aí é muito interessante trazer os sociólogos, os sociólogos infantis têm dito que cada vez mais a educação sexual tem que ser tratada nos primeiros dois anos de idade, desde já. Porque quando o pai toca na parte genital do filho, ele desde já já está fazendo essa relação e ali é uma pessoa que ele confia. Então, esse vínculo ele precisa ser esclarecido, porque você pode confundir esse vínculo com outras pessoas da vida daquela criança. E aí eu acho que em encerrar pra gente falar da casa da menina grávida de dez anos, a gente teve uma discussão ética que acho que nem deve ter existido, que eu acho que foi um surto coletivo, né, no sentido de que lei é lei, que o aborto legal ele existe, ele está ali pra que as pessoas possam usufruir, pra que seja um benefício pra aquele que é vulnerável. Então, essa discussão trouxe muito essa questão da educação sexual de volta. Lembrando que desde que o Bolsonaro foi eleito, a palavra educação sexual e identidade de gênero tem sido muito discutida nas escolas, inclusive a questão da lei da mordaça, ou a gente pode chamar, né, de lei da escola sem partido. E essa discussão continua, né, e não vai parar, porque enquanto não permitirem que os professores tomem a dianteira, né, a escola vai continuar só reforçando aquilo que o mundo faz, que é mostrar o sexo, mostrar a violência, sem dizer pro aluno como ele pode se proteger disso. É, o grande mal da nossa sociedade hoje é isso, é enfiar verdades acima de, verdades individuais, né, que não são verdades, talvez comece por aí. A ideia, a ilusão de verdades é enfiar a verdade de um ensino no outro, e essa verdade ela tem que passar por cima de legislação, ela tem que passar por cima da moral, ela tem que passar por cima, enfim, da liberdade de outra pessoa, e isso é o que me engasga, isso é o que me trava, e essa é a nossa crítica constante, né, e obviamente a educação sexual não tá claramente, né, como a gente tá tão percebido, eu, esse exemplo que você deu, eu não tive condições psicológicas de acompanhar, enfim, eu como professor de redação, vários alunos me procuraram, falaram, Baldo, o que você acha disso? não sei, não vi, eu obviamente tenho um posicionamento a respeito disso, né, legislação e legislação, meu posicionamento vai além disso ainda, enfim, eu acho terrível o que aconteceu, e se as pessoas tivessem educação no sentido amplo, e educação sexual no sentido restrito, desde pequena, talvez o que aconteceu esses dias não tinha acontecido, né, e talvez o que, principalmente o que aconteceu com a criança, talvez conseguisse ser reduzido em ampla escala no Brasil, a gente está num país extremamente assediador em diversos graus, e, enfim, a educação sexual ela não é um problema, ela é uma solução para diversos assuntos como esse, por exemplo. Eu queria só comentar, pessoal, só para deixar assim o que eu tinha pensado rapidamente, assim, é que tem assuntos como esse que são tão, que ficam tão tácitos, tão implícitos, tão debaixo de 10 mil panos, de 10 mil roupas, e nem na academia, né, que é nem na formação dos professores isso é abordado, então a gente tem uma tendência a levar isso para o lado absolutamente clínico, biológico, e tira o humano da coisa, que talvez fosse o ponto-chave para ser incutido e discutido desde mais cedo. A gente, propositalmente, por causa dessa política conservadora, a gente mantém uma defasagem nas questões que a jovem tem com relação ao próprio corpo, à própria sexualidade, ao próprio afeto, e à opressão, principalmente voltada para o corpo feminino, que a gente não discute essas coisas e acaba que, como isso é uma coisa inerente a todo mundo, onde que a gente vai buscar isso? Aí o jovem vai e ele vai buscar, por exemplo, na indústria pornográfica, que vai ensinar, vai normalizar o estupro, vai normalizar a pedofilia, de formas implícitas e terrivelmente subliminares. Então, como que a gente não vê um problema nessa defasagem? Eu acho que esse é o ponto central, assim, como que a gente sai da escola, 18, 19 anos, 17, não preparados para lidar com nós mesmos nesse aspecto? Eu acho que isso é, não devia nem estar sendo discutido, infelizmente, mas é uma discussão super importante. crianças que têm acesso à educação sexual na escola ou em casa, isso a gente pode trazer também para a família, caso alguém queira usar um agente privado, eu sempre falo que a família pode ser utilizada, é legal só vincular ela a outras coisas, porque a família sozinha não tem amparo, é o que ela já tenta fazer e muitas vezes não consegue. São seis vezes mais protegidas contra a violência sexual, isso é um número, foi uma pesquisa que foi feita não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina e ela constatou que aqui no Brasil nós estamos em situação pior do que aí nossos outros países latino-americanos, principalmente pensando na laicização. Então, eu acho que todo mundo tem um caso bizarro para contar, mas eu acho que eu pensei muito na questão da proposta de intervenção de vocês poderem propor soluções em múltiplos locais, como por exemplo o Pedro falou, dentro da formação acadêmica dos professores, para que os professores sejam melhores preparados para lidar com essas questões e trazer isso melhor para a escola, a escola pode tomar a janteira, né, e aí para pegar a escola não esquece do Ministério da Educação, porque isso é para todas as escolas, você não pode mudar uma escola só, mas tem que lembrar que escola é estadual, então muitos estados funcionam de jeito e de outros estados não, então a gente vai ter que trocar experiências muito diversas, então sempre lembrar disso na hora de fazer uma proposta de intervenção. Acho que a gente encerrou, né, gente, vocês queriam comentar mais alguma coisa? Tem dica do balte hoje? Então, dica do balte! Então, beijo, gente, eu vou me despedindo também e aí a gente deixa só o balte para deixar a dica e despedir de vocês. Foi ótimo estar aqui nesse podcast, beijinho! Também, galera, eu vou deixar a bola da vez para o balte e até semana que vem no mesmo horário, 920 mais. Gente, 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 ó, é importante a gente pensar um pouquinho sobre essa dica, né, que eu vi até um comentário aí de dica de repertório desse tema e tudo mais. Ó, temos um... Eu trouxe, separei aqui para vocês uma entrevista, tá? Que ela aconteceu no canal Futura. O nome dela é assim, antissexualidade na juventude. Quando a gente pensa em educação sexual, a gente tem que pensar realmente na parte da infância e da parte da juventude, né? Então, dê uma olhada nessa entrevista que ela tem vários assuntos bem legais e bem importantes para serem tratados aí nesse tema, tá bom? E eu vou me despedir já, não vou me alongar porque a gente já ultrapassou aí 10 minutos, né? Então, obrigado pela presença e participação de todos. Hoje foi muito legal. Tivemos aí várias pessoas comentando e a gente espera que vocês voltem aí toda quarta-feira às 16 horas, tá? A gente começou com atrasinho porque eu tive um problema, né? Obviamente, com o meio tecnológico. E é isso, gente. Grande abraço, beijo e até mais.